Oi pessoal, hoje nós vamos gravar o nosso primeiro vídeo de dicas, propriamente dito, que o primeiro era só uma apresentação, contando um pouquinho como é que surgiu a ideia dos vídeos e hoje a gente vai falar de Magic Bad, a tal da pulseirinha da Disney, muita gente tem dúvida, muita gente já usou, muita gente não conhece ainda, não sabe que mudou, então essa é a Magic Bad, ela é de pulseira de borracha, parece um material, parece um crocs, uma borracha, é uma pulseira que pode molhar, ela foi lançada em 2012, a Disney lançou essa tecnologia, foram milhões de dólares desenvolvendo isso, então para que serve a Magic Bad? Foi uma forma que eles acharam de você ter todas as suas informações aqui dentro e inclusive ingressos, testes, um monte de coisa que eu vou explicar direitinho, tá? Então vamos lá, vamos explicar como é que funciona a Magic Bad para hóspede e não hóspede, que é um pouquinho diferente essas realidades, tá? Quem é hóspede vai ganhar uma pulseira no check-in, tá? Quando você faz uma reserva no hotel da Disney, automaticamente você já vai receber uma Magic Bad. Ah, mas eu tenho duas reservas, eu vou trocar de hotel da Disney durante minha estadia. Vai receber duas beds, uma no hotel A, outra no hotel B, tá? Você vai sair de lá com duas beds. Você pode personalizar essas beds no próprio site da Disney, no My Disney Experience, você personaliza a cor da bed, são várias cores, vocês estão vendo aqui, rosa, laranja, cinza, verde, azul, amarela e vermelha, tá? São todas essas cores, você pode personalizar, você escolhe a cor e atrás, acho que não vai dar para vocês verem, mas olha o nome também da pessoa. Então se você quis azul, mas seu marido também quis azul, não tem problema, vocês não vão confundir, porque atrás tem o nome, tá? Então você pode colocar o que você quiser, um apelido, né? Seu nome, por exemplo, é Eduardo, você põe Edu, pronto, não tem problema nenhum, você pode escrever o que você quiser aqui atrás, tá? A band, ela tem um tamanho único, vários furinhos atrás aqui para você regular, ela tem dois ganchinhos, ela faz um clac, aí você fechou, tá? A pulseira, eles pensaram em tudo mesmo. A pulseira pode ser customizada para as crianças, você vê que ela tem duas cores aqui, ela sempre tem um colorido e o preto, você consegue tirar esse preto aqui, ó, descascar a band, tá vendo? Você puxa até o fim e a band fica pequenininha. Tem uma rosinha aqui, ó, que fica pequenininha, que foi o que minha filha usou, tá vendo? Fica muito mais fácil e confortável para a criança, que você não precisa ficar dando aquela volta para aprender, tá? Então ela fica assim, miudinha. Mas é a mesma band, se você vê alguém no parque com essa pequenininha, não é outra, é uma grande que ele simplesmente descascou aqui. A primeira vez a gente foi descobrir isso, faltando dois dias para vir embora para o Brasil. Minha filha ficou com essa grandona aqui, a viagem inteira, e só depois é que a gente descobriu isso. Então você já sabe que se estiver com criança, você já tira essa pecinha aqui e já vai ficar bem mais confortável, tá? O hóspede vai receber, como eu falei, no check-in, é no momento do check-in. Não é enviado para o endereço da sua casa, apesar de no momento que você vai escolher a band, ele pede seu endereço, não coloca, você coloca o endereço, sim, mas não espere que ela vai chegar na sua casa e também não precisa colocar o endereço do hotel. Você pode pôr o endereço da sua casa, quando o endereço é internacional, a Disney vai mandar para o hotel, para o check-in. Então no momento que você chegar lá, eles vão te entregar um kitzinho com todas as bandes da família, tá? De todas as pessoas que estiverem naquele quarto, já nas cores e com os nomes que vocês escolheram, ela já fica pronta lá, esperando. Você pode fazer isso no site quando você quiser, tá? Faltando mais ou menos uns 10 dias para você chegar no hotel, você não pode mais trocar a cor. Aí a Disney já bloqueia porque a band já foi para a fabricação, vamos chamar assim, foi para a produção. Então você já não pode mais trocar a cor. Antes disso, você pode trocar a cor todas as vezes que você quiser. Você queria azul, aí você mudou, desistiu, não quer mais. Você tinha escolhido a cor do seu time, do coração, o time não está indo bem, você está de mal da vida com o seu time. Troca a cor, pega o time concorrente lá, escolhe o vermelho e troca. Não importa, você pode fazer isso até 10 dias antes. Depois disso a Disney vai bloquear porque vai mandar a sua band para a produção. O que mais para a hóspede? Ela tem várias funções, várias. Para quem é hóspede, é sensacional, porque tudo vai estar dentro da sua band. As informações, que ela funciona por radiofrequência. Então nesse Mickeyzinho aqui, tem um Mickey, uma bolinha do Mickey, tudo está aqui dentro. Onde tem uma espécie de um chip, tudo vai ficar aqui. Até o seu nome, quando você passa em determinados computadores da Disney, é possível ver o seu nome, inclusive. Ela vai até servir no futuro, por enquanto a Disney não está fazendo isso. Mas ela vai servir até para quando você passar para conversar com o personagem, o personagem já vai saber seu nome. Então ele já vai te receber, olá, fulano de tal. Porque ele vai ter visto a informação na band. Então o que ela tem para a hóspede? Ela é a chave do seu quarto. Você não precisa andar com chave, com cartão, nada. Você encosta isso aqui naquelas fechaduras digitais. Encostou, ele já reconhece que você é daquele quarto e abre a porta. Ela pode ser os Fast Pass. Fast Pass, se você vai cadastrar na internet, Fast Pass, você pode cadastrar três por dia. Isso vai ser tema de outro vídeo que nós não vamos confundir aqui. Fast Pass vai estar aqui, você não faz nada na entrada da atração, só encosta. O Mickeyzinho vai ficar verde, você entra, porque é no horário do seu Fast Pass. Ela é também o ingresso. O ingresso está aqui dentro. Você não precisa andar com a traca, tirar o ingresso da carteira, pega o seu, da esposa, da criança, da sogra. Está tudo aqui dentro também. Só encostou a pulseira, está lá. Está tudo no seu braço. Quem adquiriu ou conseguiu em alguma promoção o Dining Plan, que é o plano de alimentação da Disney, gratuito, ou gratuito, ou comprou, o seu Dining Plan vai estar aqui também. Você, no momento da refeição, vai encostar a pulseira numa maquininha que o garçom possui e vai descontar os créditos do Dining Plan daqui também. Fotopest também. Quem vai comprar o Memory Maker ou o cartão do Fotopest, todas as fotos tiradas com os fotógrafos da Disney também podem ser usadas. Fotopest, você pode pegar o cartão ou usar a sua band. Você só encosta a band na maquininha também e já vai estar aqui. Então vamos ver, chave do quarto, Dining Plan, ingresso, Fast Pass, Fotopest. Ah, e cartão de crédito e débito também. Você também pode, quando você é hóspede, você deixa um cartão de crédito, já lá no check-in, um cartão autorizado a fazer débitos. Então você vai fazer compra na loja e você não precisa pagar, aquilo vai cair no seu cartão depois. Você não tira um cartão da bolsa ou um dinheiro. Você simplesmente vai dar a sua band, vai encostar numa maquininha, assim, e já vai fazer o débito da sua compra. O que vai acontecer? O débito vai lá pra conta do seu hotel e você paga de uma única vez no check-out. Tá? Num cartão válido, vai debitando. Ou seja, o céu é o limite, porque larga isso na mão da tua mulher, cara, você tá ferrado, porque, assim, ela não tá vendo quanto ela tá gastando. Fica esperto com isso, hein, porque, ó, fica muito esperto. Não dá uma medic band na mão da tua mulher, não. Bom, vamos lá. Isso é pra hóspede, ok? Tudo, tudo, tudo a sua vida tá aqui dentro, você não precisa sair do quarto com praticamente mais nada. Porque a chave do quarto tá aqui, ingresso tá aqui, cartão de crédito tá aqui. Você vai pra um parque da Disney, você não precisa de mais nada, tá tudo aqui dentro, tá bom? Agora, você não é hóspede dos hotéis da Disney. Você vai ficar num hotel fora, vai ficar na International Drive, numa casa alugada, vai ficar na casa de um parente. Você não ganha medic band, mas você pode comprar. A medic band é vendida nas lojas da Disney, nos parques, nas lojas Disney Store, ao redor dos Estados Unidos, na loja do aeroporto, inclusive. É vendida medic band também. É, elas são vendidas em dois modelos. Pra hóspede, você só pode comprar essas que eu... É, só vai receber essas coloridas que eu te mencionei. Você, pra quem não é hóspede, você pode comprar ou só essa lisa, colorida, quem não é hóspede, ou comprar algumas que são estampadas com os personagens. Tem Ana, Elza, McKennini, Olaf, tem temática de Natal, temática de Halloween, temática de Star Wars. Fazer uma loucura. Tem gente até colecionando essas pulseiras. Eu não tive coragem de comprar nenhuma dessas ainda, porque é o dia que eu comprar a primeira, eu vou querer comprar todas. Então, eu evito começar essas coleções. Então, já tô avisando que ela é licirante. A gente, você vê que já tem de todas as cores aqui. Tanto eu, minha filha, quanto meu marido, já tem todas as cores das lisas. Se a gente começar a inventar de comprar as estampadas, nunca mais a gente paga. Mas elas são personalizadas aqui com os personagens. Essa lisa custa 13 dólares e as estampadas com personagens, 19 dólares. Você não é hóspede, ela não vai ter um nome aqui atrás, mas ela vai ter um número. Quando você comprar a sua band, você vai abrir, ela vai ter um número aqui atrás, ao invés do seu nome. Você vai no aplicativo My Disney Experience, cadastra esse número. Com esse número lá, ele vai estar enxergando a sua vida lá também. Se você já tinha ingresso cadastrado, já tinha FastPass cadastrado, Quando você cadastrar a band, você automaticamente já fez com que essa band reconheça todo o seu histórico lá dentro. Então, tudo vai estar aqui dentro também. Os ingressos, os FastPass que você já cadastrou, vão estar aqui. Então, pra quem não é hóspede, ela não vai servir como chave de quarto, não vai servir como cartão de débito. Então, você que não é hóspede, pode dar uma MagicBand tranquilamente na mão da sua mulher, porque ela não pode fazer compras com ela. Então, você que não é hóspede... Ih, as bandes estão rolando aqui. Tá liberada. E também não vai servir como dining plan, até porque quem não é hóspede da Disney não pode adquirir o plano de alimentação. Só quem é hóspede, tá? Mas você vai poder usar ela como ingresso, como FastPass e como Fotopass também. Também os créditos, as fotos estarão todas aqui dentro armazenadas na sua pulseira e vão aparecer automaticamente lá na sua conta do Fotopass, tá? Não é vendida no Brasil. Muita gente me pergunta, como eu vendo os ingressos, pergunta, mas eu vou receber band? Mas você vende a band? Não, a band não é vendida no Brasil. Se alguém tá vendendo no Brasil, é porque trouxe de lá e tá revendendo aqui. Mas a Disney não vende band no Brasil, entendeu? Então, não vende. Você pode já comprar assim, você descer do avião, você pode comprar até na loja do aeroporto. Mas aqui você não vai ter. Mas não tem problema. Você cadastra os ingressos lá no My Disney Experience, faz tudo o que você precisa, agenda FastPass, agenda tudo o que você precisar, e aí, você tendo com a MagicBand na mão, você cadastra e ela já vai estar com toda a sua realidade, tá? O que eu preciso dizer sobre isso? Bands antigas. Bands antigas você pode usar. Eu fui hóspede da Disney ano passado, mas esse ano eu vou ficar numa casa alugada. Posso usar aquela band? Pode. Ela tem validade por alguns anos, normalmente uns três anos, por aí ela tá válida. Você consegue ver lá também no site da Disney se a sua band ainda tá válida. Ela escreve se ela está ativada, tá? Ou não. Então, ela por enquanto tá funcionando normalmente, pode usar ainda nas viagens futuras. Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu preciso dizer para vocês sobre band. Eu acho que não. De novo, pode molhar, você pode recortar aqui com as crianças. Lembrando, importante, ela só funciona na Disney. Ah, mas eu vou ficar no hotel da Universal, abre a porta? Não, não abre. Isso daqui é uma pulseira da Disney para usar na Disney. Ah, mas eu tenho o Dining Player, vou usar na Universal também não. Se o Lord não, isso aqui é uma pulseira da Disney. Ah, mas eu vou então para a Universal, eu preciso levar a band? Se você tá hospedado na Disney, sim, porque ela é a chave do quarto. Se não, se você não vai, se você não é hóspede, você tá indo para a Universal, para o Seaworld e para as compras, você nem precisa, teoricamente, com a Band. Porque o que você tem aqui dentro são seus ingressos e fotopeças. Aí você pode deixar ela no hotel. A gente acaba sempre saindo com ela. É um hábito, já coloca junto com o relógio, que é para vai que eu decido naquele dia, fui para o Seaworld. Passei o dia do Seaworld e resolvi ir para a downtown. À noite. Aí eu posso usar ainda o tal, com o da Implen, seja lá com o que for, para quem é hóspede, tá? Alguma dúvida que vocês não conseguiram esclarecer, que não entendeu, que eu esqueci de falar, manda para a gente a mensagem, tá? Comenta aí aqui no YouTube mesmo que a gente vai responder nas dúvidas, tá bom? Então não esqueça, Andresa, dica em dica, Magic Band também, ok? Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchauzinho.